Na Minha Aldeia No bailarico com mulher por todo lado Eu fui logo escolher uma para comigo dançar Era a Maria, filha do tio Jaquim Quando ela olhou para mim nem sabia o que fazer Disse para ela quero contigo casar Vou falar com o teu paizinho para contigo namorar Admirada, ela então olhou para mim Mas não me disse que sim e logo me respondeu Eu sou Maria, não sou Vanessa Por isso não caio nessa, por isso não caio nessa Ela é Maria, não é Vanessa Por isso não caio nessa, por isso não caio nessa Na Minha Aldeia havia festa do Senhor Que eu não queria perder Era uma festa animada Saí de casa na cabeça uma ideia De encontrar na minha aldeia namorada para casar No bailarico com mulher por todo lado Eu fui logo escolher uma para comigo dançar Era a Maria, filha do tio Jaquim Era a Maria, filha do tio Jaquim Quando ela olhou para mim nem sabia o que fazer Disse para ela quero contigo casar Vou falar com o teu paizinho para contigo namorar Admirada, ela então olhou para mim Mas não me disse que sim e logo me respondeu Eu sou Maria, não sou Vanessa Por isso não caio nessa, por isso não caio nessa Ela é Maria, não é Vanessa Por isso não caio nessa Por isso não caio nessa Disse para ela quero contigo casar Vou falar com o teu paizinho para contigo namorar Admirada, ela então olhou para mim Mas não me disse que sim e logo me respondeu Eu sou Maria, não sou Vanessa Por isso não caio nessa, por isso não caio nessa Ela é Maria, não é Vanessa Por isso não tenho nessa, por isso não tenho nessa Ela é Maria, não é Vanessa Por isso não tenho nessa, por isso não tenho nessa Legenda Adriana Zanotto